Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom pessoal, hoje nesse vídeo eu quero comentar sobre um assunto com vocês que muita gente se pergunta, né? Chega até a perguntar nos meus vídeos aí se vale a pena ou se é seguro, né? Você está utilizando um dispositivo antigo que não atualiza mais, tá? Então, eu vou tirar essa dúvida aqui de vocês, tá bom? Eu vou falar aqui de acordo com os meus conhecimentos, tá bom? Então, eu tenho aqui em mãos esse aparelho, que é um Galaxy S9, tá? É um aparelho que parou no Android 10, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu vindo aqui nas informações do software, vocês podem estar vendo que a versão da One UI está na 2.5 e a versão da Android está na versão 10, tá? Atualmente, os aparelhos da Samsung estão com o Android 12 e a One UI 4.1, tá pessoal? Vocês podem estar vendo, né? Que esse aparelho aqui está bem desatualizado, tá? Só que ele ainda recebe update de segurança, tá? Vocês podem estar vendo aqui, ó, que o S9 recebeu update de maio, tá? Então, ele está com o patch de segurança no dia 1º de maio, tá? O que seria esse patch de segurança, galera? Isso aqui é um meio que... Uma atualização, né? Que a Samsung manda para o aparelho para corrigir alguns probleminhas, né? E para aprimorar também a segurança do dispositivo, né? Para aprimorar falhas aí e tudo mais, o update de segurança é sempre bom, tá? Isso mantém o aparelho mais seguro, tá? Só que isso não quer dizer que o aparelho deixa de ser seguro se não receber mais updates, tá? Então, galera, esse dispositivo aqui, eu já utilizei muito ele, tá? Como o meu aparelho principal, tá? Aplicativo de banco... Cara, eu utilizei todos os meus aplicativos aqui nesse dispositivo E não tive nenhum problema, nenhum aplicativo... Nunca aconteceu de um aplicativo parar de funcionar, né? Alegando que eu estou utilizando uma versão antiga do Android Nada disso, tá, galera? Funciona perfeitamente, sem nenhum problema, tá, pessoal? Inclusive, como a gente está falando de um dispositivo da Samsung Ele tem alguns recursos da própria Samsung, né? Como o Samsung Pass, Samsung Pay, pasta segura, tá bom? E todos esses recursos funcionam perfeitamente, tá? Eu vou usar aqui como exemplo o Samsung Pay, tá? O que é o Samsung Pay? Bom, aqui você consegue cadastrar o seu cartão, tá? Coloca aqui os dados do seu cartão e você consegue pagar por aproximação Sem você precisar do seu cartão É uma plataforma muito segura, tá? Ela é parecida com o Google Pay, tá? Então, cara, se o seu dispositivo funcionar isso aqui Quer dizer que ele é bem seguro, tá? Mesmo ele sendo desatualizado, tá? Então, cara, isso aqui é bem seguro mesmo Porque pede permissão do banco e tudo mais, tá? Tem que ter a permissão do banco Se o seu banco não permitir, ele não vai funcionar, tá? Então, cara, utilizei isso aqui Já fiz pagamento por aproximação Não tive nenhum problema Nunca fui invadido por ninguém, tá? Até porque eu não sou um cara que tem muito dinheiro, né? Eu não sou um cara rico aí Que tem muitos zeros aí nas contas, né? Então eu não tenho porquê Alguém querer invadir a minha privacidade, tá? Então, galera Nesse caso aqui Eu consigo estar utilizando tudo nele sem nenhum problema, tá? E vai continuar funcionando por um, cara, por um bom tempo, tá? Talvez aí uns dois, três anos, tá? Então, eu tenho aqui um aparelho ainda mais antigo, tá? Que é um aparelho da Xiaomi, tá? É um Xiaomi Mi A1, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Eu ouvindo aqui nas configurações Você pode ver que Ele tá aqui, ó No Android 9, tá? Android 9 E não é só isso Porque a última atualização de segurança que ele teve Foi de dois anos atrás Olha só Então, cara Ele morreu praticamente Esse aparelho aqui Ele morreu, tá ligado? Ele não atualiza mais, entendeu? Então, ó Ele hoje completou aqui dois anos Exatamente hoje Completou dois anos Que ele não recebe updates Nem nada do tipo Tá ligado? Então Aqui, galera Mesmo ele não atualizando Ele ainda funciona Os aplicativos de banco Olha só Eu instalei aqui Todos esses aqui, tá? Abri eles aqui, tá bom? E eles funcionaram perfeitamente Eu posso criar uma conta É claro que Eu não posso simplesmente vir aqui E logar na minha conta Até porque, né? Eu tenho um aparelho principal Entendeu? Eu não posso logar em duas contas Ao mesmo tempo, né? Então Tem esse negócio também Mas eles abrem aqui tranquilamente Que nem o caso aqui, ó Do PicPay, tá? Ele demora um pouquinho pra abrir Porque esse aparelho aqui é um pouquinho lento, né? Um aparelho antigo Tá bom? E aqui vocês podem ver que Esse aparelho não pode acessar o PicPay, tá? E por que que isso aqui acontece? Porque esse aparelho aqui, galera Ele está roteado, tá? Que é uma coisa Bem diferente De você estar utilizando Um aparelho aí originalzinho Que nunca foi Desbloqueado o bootloader, entendeu? Então isso aqui está acontecendo, né? Por conta aqui do Do root aqui mesmo, né? Se eu vim aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Eu vou marcar aqui A opção do PicPay, ó Marquei aqui Porque esse aqui do É... Nesse aparelho aqui, né? Ele está instalado o Magisk Então eu posso ocultar O Magisk Nesse aplicativo aqui do PicPay, né? Que está dando problema Então se eu for abrir ele aqui novamente, ó Olha o que vai acontecer Vamos aguardar um pouquinho Olha lá, ó Agora Ele não está barrando mais, tá? Eu posso Colocar minha conta aqui tranquilamente Que ele vai entrar Normal, tá? Então Tem essa aqui também É... Estava dando esse problema aqui no banco No banco Pan, né? Nesse aplicativo aqui do banco Pan E eu fiz isso aqui Eu ocultei, né? O... O Magisk, né? O root nesse aplicativo aqui E ele funcionou perfeitamente, tá? Então, galera Está funcionando Tranquilo, tá? Então É... Sobre essa questão aí De Android não atualizar mais Ah, não vou Não vou comprar Porque Não vou comprar um aparelho antigo Que atualiza mais Porque Eu não vou conseguir Usar Os aplicativos de banco Essas coisas assim Galera Isso é mentira, tá? Porque Aqui, né? Eu estou com um aparelho aqui Antigo E está funcionando perfeitamente, tá? Só que a questão, cara É quando vai parar de funcionar, tá bom? Porque uma hora De fato Vai parar de atualizar Então É claro Que sempre é bom Você sempre comprar um aparelho Mais recente Que vai receber Updates por bastante tempo Sempre é bom Mas Isso não quer dizer Que um aparelho Que não atualiza mais Vai ficar inutilizável, tá? Até porque Vocês estão vendo aqui Um aparelho antigo Estou provando aqui para vocês Que está funcionando, tá? Então É tranquilo, tá? E tem uma outra coisa também Que caso vocês Achem que o seu dispositivo Está muito antigo Se ela está utilizando Um Android 6.0 5.0 Porque O Android 5.0 Realmente Não funciona quase nada Já Já mostrei aqui no canal Mostrando O Android 5.0 Muita coisa Deixou de funcionar, tá? Então Existe também Uma saída Que é A Custom Room Você consegue Fazer a instalação De Custom Room Sei lá Colocar Nesse dispositivo aqui Que parou no Android 9 Eu posso colocar O Android 12 nele Se eu quiser, entendeu? Eu posso fazer isso Com uma Custom Room, né? O que é uma Custom Room? Uma Custom Room É um sistema criado Por desenvolvedor De terceiros, né? Então aqui O que ele está Utilizando aqui Nesse aparelho É o sistema da Xiaomi É o sistema original Feito pela Xiaomi mesmo, né? E aí tem As Custom Rooms, né? Que são Rooms Feitas aí Por desenvolvedores De terceiros, né? E muita gente Tem esse pé atrás De Custom Room Mas é Cara, é seguro Porque muitas pessoas Utilizam, né? Se não fosse seguro Aí um usuário Vai falar Ah, fui invadido aqui Aí ninguém mais utiliza Tá ligado? Ah, tem um aqui Uma coisa me monitorando, né? Esse usuário Com certeza Ele vai relatar, né? Até porque As Rooms, né? Elas são Open Source, né? De código aberto Então todo mundo ali Tem acesso, né? Ao código ali Do sistema E, né? Consegue ver Tranquilo Se tem alguma coisa ali Mal intencionada, né? Digamos assim Então é seguro de fato, né? É uma Custom Room Você utilizar, tá certo? O mesmo vale aqui Pelos aparelhos da Samsung, né? Aqui Nesse aparelho aqui Está com o sistema Original da Samsung, né? Que é a ONUY, tá? Então Se eu quiser, né? Colocar um Android 12 aqui Eu consigo colocar Utilizando uma Custom Room, né? Instalar aqui uma Custom Room Eu consigo estar utilizando Um Android mais recente Só que na Samsung Cara Você perde muita coisa Porque Você acaba perdendo O Samsung Pay O Samsung Pass Cara, você perde Vários serviços do Google Aí sim Os aparelhos da Samsung Deixam de ser seguros Porque os aparelhos da Samsung Ele tem o Kinox Que é um negócio lá De segurança da Samsung Então Quando você desbloqueia O bootloader Alguma coisa da placa ali Se rompe É realmente um bagulho De hardware mesmo Que ele rompe ali E nunca mais você consegue Ativar de novo O Kinox, tá ligado? É um bagulho assim Bem específico também É um bagulho meio complicado De explicar pra vocês Mas é basicamente isso, tá? Então galera Tirando essa dúvida de vocês Ah, posso utilizar um aparelho Que não atualiza mais? Pode, tá? É Você não vai ser invadido Nem nada do tipo, tá? Vai funcionar perfeitamente, tá? Só que Cara Vai chegar uma hora ou outra Que vai parar de atualizar, tá? Vai parar de funcionar Um aplicativo ali Ou outro Não vai atualizar mais Pra última versão, tá? Isso vai acontecer Mas É É por isso que você tem que comprar Né Esses dispositivos, né Antigos que não atualizam mais Por um valor barato, né? Então não vai comprar E pagar Sei lá, cara Três mil reais no S9 Entendeu? Não Não vale tudo isso, né? Então É mais ou menos isso Que eu queria mostrar pra vocês Tá, galera? Então Eu espero que Eu tenha tirado a dúvida de vocês, tá? Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha aí com aquele amigo seu Que tá com essa dúvida também, tá? E Valeu, galera Fui! Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!